Fala aí rapaziada beleza tudo certo com vocês que falar com vocês eu vou me sim galera estamos aqui de volta para mais um vídeo do Hitman 2 galera esse vídeo aqui é mais um contrato em destaque que infelizmente eu tive um problema aí no áudio tá E aí eu acabei perdendo a noção do enfim perdi o áudio e eu não sei é o que aconteceu só gravou minha imagem enfim mas eu vou resumir um pouquinho esse vídeo aí esse contato em destaque a gente tem que matar duas minasinhas aí uma com uma machadinha eu tô com machado de incêndio tá então eu levei a Seeker em caso aí que eu precisasse eu tentei fazer esse desafio algumas vezes não deu certo e aí eu levei a Seeker só por por desencargo ainda bem que eu levei tá porque eu precisei usar a Seeker vocês vão ver aí no vídeo mas o intuito é envenenar as minas aí do que eu preciso matar antes do comecinho do vídeo da fase porque elas bebem o veneninho mas elas não largam mais o copo então a gente só tem uma oportunidade de envenenar elas foi o que eu tentei fazer tentei envenenar elas com copo e aí vocês vão ver o porquê que eu tive que usar a Seeker beleza é e eu peguei também vocês vão reparar que eu peguei a Seeker tá que é o fuzil e por que que eu peguei o fuzil galera porque a gente precisa da maleta para poder esconder uma das machadinhas que fica no lugar ali qualquer lugar que você anda com a machadinha ou com machado de incêndio é todo mundo vê que você tá armado e não dá para você esconder no bolso né a machadinha eu peguei os machados então eu peguei e levei essa maleta para poder esconder a machadinha para levar para o local aonde eu precisava matar mina mas vocês vão ver o que aconteceu aí e é só aquela pura cagada que eu sempre faço em todos os vídeos beleza espero que vocês curtam gente deixa o like se inscreve no canal valeu um beijo foi bom vídeo se inscreve no canal O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?